Olá, eu sou Arthur Campos, professor associado de Língua e Literatura Inglesa da Universidade Tiradentes no Brasil e doutorando em Ciências de Educação aqui na Universidade Nova de Lisboa. Pesquiso aspectos do ensino com dispositivos móveis, mobile learning e também da cultura digital. Aqui na Faculdade de Ciência e Tecnologia, eu desenvolvo um projeto doutoral sobre a utilização de apps aplicativos na aprendizagem de inglês. Nesse nosso módulo 6, veremos como alguns conceitos da cultura digital se manifestam através de uma catalisação dos inúmeros fenômenos que vemos hoje nas redes. E como esta cultura digital pode enriquecer as ideias dos nossos profissionais e competentes. Veremos também como o conectivismo funciona através de uma pequena experiência de aprendizagem de inglês nos aplicativos de telemóveis ou tablets. E isso pode aumentar a chance de inserir esse profissional e competente em um mercado cada vez mais globalizado. Nosso material de apoio, vídeos de curta duração onde Bob Holheim e a Bia Granja, expertos no assunto em cultura digital e comportamento cotidiano, mostrarão um pouquinho das ideias. Esses vídeos serão a plataforma de reflexão para a atividade que vocês vão fazer. Essa atividade será desenvolvida no site do ThingLink, onde pode-se rapidamente criar artefatos digitais com vídeo e imagem. Número 1. Humanismo e cultura digital. Nesse primeiro tópico, veremos reflexões e ideias de Milad Dueri, Terry Anderson, o professor João Corrêa, Stephen Downs, Ken Robinson e do português Fernando Iliarco. Então, primeiramente, é fundamental entender que não podemos excluir a voz humana do discurso da tecnologia. E nos perdermos no tecnologismo, nos gigabytes, banda larga, tamanho de ecrã. Esse não é o ponto da discussão. Fundamental é o lado humano. Dentro desse humanismo digital, nós percebemos um colapso das identidades locais, revelados através da perturbação de várias categorias da sociedade, e essas categorias foram criadas pela cultura impressa. Já que falamos de cultura impressa, desde Gutenberg não temos algo que transforme tão intensamente a relação entre o homem e o saber. A World Wide Web mudou o entendimento do mundo e está mudando as formas de conhecimento. Ainda continuando nesse pedacinho do humanismo digital, nós temos com isso uma redefinição e uma ruptura do que é conhecimento, a noção de conhecimento. Hoje temos modos de comunicação e informação que redefinem, realocam, transformam o que é conhecimento. Conhecer tornou-se encontrar a informação, saber processá-la, adequá-la, colocá-la numa tarefa ou numa função. Todas as informações estão na internet. Nessa busca, percebemos que os dispositivos móveis simplificaram o acesso ao conhecimento. E isso não mudou o modo como se usa a informação. Saber ainda é uma atividade cerebral. Já que falamos de cérebros, as universidades e as instituições de ensino superior devem agregar TICs, dispositivos móveis, de forma orgânica. E acrescentar isso ao seu próprio etos pedagógico, integrando assim o mundo digital cotidiano à aprendizagem. Devemos também entender um pouquinho a noção de direito autoral e propriedade intelectual, já que estamos falando de internet. E é uma questão muito confusa ainda no mundo digital. Temos também o acesso aberto, o open access. Do humanismo digital, vamos falar agora um pouco sobre literacia digital. Em primeiro lugar, qualquer objeto digital é caracterizado dentro do ambiente ao qual está inserido. Uma página digital só é uma página em um livro digital. Ter conhecimento de software, de hardware, não é suficiente para o conceito atual de literacia digital. Hoje necessita-se de um domínio enquanto ator, autor, maestro, no uso das TICs, que vai além do uso básico do Word ou do Mozilla Firefox. Temos uma nova presença, uma nova aparência nesse mundo digital. E qualquer interação humana digitalizada requer conceitos de netiquete. O texto em caixa alta, pontuação, texting, possuem regras próprias. Literação, por sua vez, tem componentes de individualidade e essa individualidade digital tem consequências sociais. Na inclusão da tecnologia na nossa vida cotidiana, sempre que possível devemos medir o contexto histórico dessa nova tecnologia, a estrutura intelectual desse ambiente digital, se ele é coerente, se ele é inteligível. Por exemplo, o Twitter pode ser uma ferramenta simples de comunicação ou um produtor de hashtags que podem levar a revoluções, como vimos no mundo árabe. Do sentido que temos por propriedade a sensação de pertencimento a um grupo, nacionalidade, identidade, até o limite do mundo jurídico, está sendo afetado pela internet. Sendo assim, essa ferramenta de capacidade de alterar estruturas do sistema político atual chinês, acredito que essa ferramenta seja o Google. O acesso à informação filtrada, de forma governamental, não será mais aceitável e a sociedade chinesa se abrirá. Como fato curioso, temos o indivíduo com os fones no metrô, com os auscultadores, numa forma moderna de isolamento dentro de um espaço individual na multidão. Alguns pesquisados responderam que tem o fone, às vezes, desligado, apenas para ter privacidade. Então, chegamos a uma internetização do mundo. O que é isso? Por exemplo, o despertador é a primeira interação diária entre o homem e a máquina, e a maioria de nós já usa o despertador no telemóvel. Vivemos nesse mundo de ecrãs, na palma da mão, na sala de estar, no automóvel, no trabalho, no trem, no aeroporto. Muito da relação inter-humana à distância se tornou uma operação de troca de bits, de e-mails, de posts, de likes, whatsapps, sms. Esse fenômeno de evolução geométrica na aceitação das próprias redes sociais mostra que a sociedade estava amadurecida para essa nova era, onde a ubiquidade da nossa presença se faz multiplicada por esse contato digital. Até mesmo os grandes mídias tradicionais, os grandes jornais e publicações, estão desafiados, as televisões estão desafiadas pelos vídeos virais do YouTube, levando os próprios formatos televisivos a uma interação real-time, onde o assinante tem mais voz na própria programação. Nesses artefatos digitais que vocês criarão, serão feitos pequenos artefatos dentro do site do ThingLink. Nós teremos um pequeno vídeo explicativo, onde explica essa interação entre foto, vídeo, como pode ser feito. O nosso segundo tópico é o conectivismo dentro dos processos educativos. A tecnologia melhora mesmo ou é apenas um veículo? Na teoria de aprendizagem pensada por Siemens, Downs, Anderson, denominada conectivismo, percebemos que as questões de atenção maior é se a tecnologia realmente melhora a aprendizagem ou se é apenas um novo veículo de transmissão do conhecimento. Sou da opinião que os conteúdos e as estratégias instrucionais são mais importantes, às vezes, do que a tecnologia empregada em si. Mas é uma realidade perceptível que as novas formas de instrução dependem de uma forma orgânica das TICs. No design do conectivismo, nós temos quatro estágios. A seleção da informação e uma filtragem, contribuição com a rede, reflexão e metacognição sobre os aspectos vistos e atenção ao feedback. Por isso, essa nova necessidade de algumas teorias de aprendizagem remodeladas, Siemens, Downs, Anderson, entendem que devemos desenvolver uma nova teoria pedagógica que tenha como eixo reaprender a avaliar informação. Os conhecimentos estão depositados na rede. O que os autores recomendam é que cada aluno perceba as possibilidades de aprendizagem, escolha a sua trilha própria, a sua sequência própria, e veja como essa informação pode ser agrupada com maior significância. Outro autor, Ken Robinson, alerta que não podemos permitir que a criatividade seja podada. Aprender é ser criativo. E às vezes a censura e o estigma do erro levam à aprendizagem. Errar é aprender. Essa criatividade é componente fundamental para os nossos profissionais e competentes. Vivemos num mundo diversificado, multitasking. Os melhores empregos de 2030 ainda não foram criados. Em 14 anos, tudo mudará. Precisamos saber esse novo acesso ao saber como deve ser feito, melhorado, transformado. Temos muitas plataformas de open access, uma abundância imensa de conteúdo na internet, mas é necessário aprender a apreendê-los. Usar a informação de forma cognitiva, retroalimentar-se, acessar conteúdo acadêmico e científico, que é o caso dos professores, é uma situação hoje paradigmática. O educador sabe que toda a informação está na internet, tem que saber filtrar qual TIC vai funcionar melhor para cada aluno, para cada tema. A sociedade hoje é problem solving e decision making. O mundo empresarial preza muito solução de problemas e resolução desses problemas. Pense em solução, resolução. Chegamos ao ponto final de metacognição da aprendizagem. Esse profissional incompetente que estamos formando coleta informação na web, reflete sobre ela, anexa ao seu conhecimento próprio e vai criando um conteúdo de maior significância dentro de um processo de aprendizagem ou até propriamente em uma empresa de trabalho. Sendo assim, acredito que avaliar por portfólio é uma forma bem interessante de perceber a atividade de um aluno, a atividade de um candidato. Reflexão, seleção, apresentação. Construa um conhecimento próprio, personalizado, não caia no procedimento rotineiro, seja criativo. Assim, alertamos também que o nível de conforto com as TICs é fundamental para um aluno, para um professor, para um candidato ter sucesso no mundo do conectivismo. Vamos agora experimentar uma pequena experiência aprendendo um pouco de inglês nesses aplicativos que estão mostrados no vídeo. o aplicativo Duolingo e o aplicativo British Council. Grande abraço! Obrigado! E aí